Falar do Santa, que tá buscando um recomeço, ele está buscando um recomeço, eu tô falando do jogador. E promete abraçar firme a grande oportunidade que está ganhando no Santa Cruz. Acompanhe a história do volante Marcelo Matos. Foi o Matheus que fez? Matheus Lopes, é isso? Então solta aí. A carreira do jogador do futebol tem uma linha do tempo, com momentos bons e ruins. Quando tudo tá na pior, sempre aparece aquela oportunidade para mudar o rumo da carreira. E Marcelo Matos chega nessa perspectiva no Santa Cruz, querendo mudança. Os jogadores sofreram uma lesão grave no joelho direito quando atuava no Vasco, em 2016. Foram pouco mais de dois anos se recuperando da contusão. Apesar disso, o volante tem a confiança e o aval do técnico Milton Mendes. Ele vem de uma história de vida maravilhosa, nada como o Santa Cruz abrindo as portas para um recomeço, no sentido de uma grande lesão que teve. A gente contratou, sim, sabendo disso, sendo avaliado pelos médicos. E agora a gente espera a resposta dele. Vamos ajudar para que ele nos ajude também e, consequentemente, a gente possa colher frutos com a contratação do Marcelo. Então, foi 100% com o aval do Milton. A lesão no joelho foi marcada por uma situação bem desagradável. Foi no treino do Vasco, ainda dividida com o Jorge Henrique. Hoje, jogador do Náutico. Marcelo Matos não guarda rancor. Já passou, ele teve uma lesão agora. Eu torço para que ele melhore, possa recuperar e voltar a jogar futebol. O importante para mim foi a minha recuperação, a minha dedicação. Quem estava lá durante o treinamento, viu como foi o lance. Eu não tenho mais nada para falar sobre isso. Mas agora é seguir a vida e buscar melhorar o ritmo de jogo. Apesar de já ter feito a estreia diante do Imperatriz, entrando no segundo tempo, Marcelo Matos ainda não está nas condições físicas ideais. Estão fazendo um trabalho fora de academia, não é a mesma coisa do que estar no campo. E agora venho tendo a oportunidade de fazer os treinamentos e jogar. Cheguei, já acabei indo para um jogo. Fiquei bastante feliz com a minha entrada em campo. Mais tempo do que foi no jogo do Vasco, no Campeonato Carioca. Estou muito feliz. Agora é dar sequência, aproveitar o tempo de treinamento que tem durante a semana para cada vez mais melhorar. E o sentimento que habita no volante é gratidão. Uma oportunidade que ele promete não desperdiçar, vestindo a camisa do tricolor. Acho que o importante é a minha experiência, o que eu adquiri durante a minha carreira. O Santa Cruz é uma equipe que abriu as portas para mim, voltar a desenvolver o meu trabalho com bastante tempo que eu tenho durante a Série C. Então estou muito feliz. Vou procurar ajudar dentro de campo e o que for possível fora de campo também, procurar ajudar a equipe. Professor Rubem, eu fico me colocando no lugar desse camarada. Ele está tendo uma oportunidade de ouro aos 35 anos. É verdade. Eu gostei muito dessa contratação. É uma oportunidade que você dá a um cara que, lá atrás, já mostrou seu talento. Que passou por um momento muito difícil na carreira. Dois anos, né, Délio? E se estiver bem fisicamente? Não tem como esse cara não ser útil. Ele tem bola para dar. O Milton Mendes, geralmente, teve uma inspiração de trazer ele, porque ajudou muito o Milton Mendes quando ele estava no Vasco. Eu acho que o Santa Cruz tem condição. Esse rapaz aí, ele tem boa intenção do que ele vai fazer. Olha, Dani Moraes está chegando, está voltando, quer dizer, para formar a zaga ali com o William Alves. O Santa Cruz tem um jogador aí muito importante, que é o Pipico, né, o goleiro. Ou seja, está chegando aí o Misael, está chegando aí o Everton, está chegando aí o Celsinho. O Milton Mendes está arrumando, com a sorte, que está arrumando uma nova equipe para o Santa Cruz, né, Délio? Eu perguntei ao Santa se ele acredita na recuperação do futebol ao torcedor, né, do Marcelo Matos. O Júnior Foca diz, em Papai Noel também, Júnior. Ele, Santana, diz sim, como o Milton Mendes no comando, ele recupera qualquer jogador. Ele é o títico do Nordeste. Mana Serneri diz, bom dia, Deval. Tricolor dos Unidos, acredito sim, o Santa Cruz é especialista em levantar jogador. Manda um alô para o meu filho, o Misael. Gustavo diz, nunca, ele está velho, o Deva.